Dan Bezerra, quem é o convidado de hoje? O convidado de hoje é um cara muito especial, que trabalha com repertório aqui em Teresina, como poucos trabalham, que é um repertório voltado para a música dos anos 70, 80, 90, e também que faz uma linda homenagem também, uma vez por ano, ao Roberto Carlos, e também às vezes com o Reginaldo Alves também. Bom, lembre-se que não é um cubo, é a simples homenagem que você faz. Ok, então, vamos começar ouvindo aí, depois a gente proseia um pouco, tá bom? Vamos andar. Nossa homenagem ao Rio Roberto Carlos. E Thales. Não adianta nem tentar. Me esquecer Durante muito tempo em sua vida Eu vou viver Detalhes tão pequenos de nós dois São coisas muito grandes pra esquecer E a toda hora vão estar presentes Você vai ver Se um outro cabeludo aparecer Na sua rua Isso lhe trouxer saudades minhas A culpa é sua O ronco barulhento do seu carro A velha calça desvoltada ou coisa assim A noite envolvida no silêncio do seu quarto Antes de dormir Vem tocar seu corpo como eu Não diga nada Não vai dizer meu nome sem querer A pessoa errada Pensando ter amor nesse momento Desesperada Duvido que ele tenha Duvido que ele tenha tanto amor Desculpa tudo amor Em quase nada Em quase nada Mas quase também é mais um detalhe Um grande amor Um grande amor não vai morrer assim Por isso de vez em quando você vai Vai lembrar de mim Não, não adianta nem tentar Me esquecer Durante muito tempo em sua vida Eu vou viver Não, não adianta nem tentar Me esquecer Durante muito, muito, muito tempo em sua vida Eu vou viver Bem, meu irmão Quando é que você descobriu essa afinidade com o Roberto Carlos? Menino, você é jovem Como é que foi essa história do Roberto Carlos? Você via, gostava, percebeu que o timbre tinha alguma semelhança Como é que foi essa história? Professor, essa é uma história muito grande Que eu vou resumir aqui Olha, desde criança Na minha cidade No meu interior Que eu gosto do interior Gosto das coisas do interior Eu vivia lá no interior de Esperantina Sou piauiense de Porto Mas me criei em Esperantina E lá nesse interior de Esperantina Eu, um moleque Com 10 anos 9 Eu pegava aqueles alipês do Roberto Aquele em ritmo de aventura Que ele estava no helicóptero Eu sou terrível Eu sou terrível É bom parar Meu bem, em qualquer instante E eu fico Ali eu ouvia na Vitrola Tinha um bar do lado de casa Tinha um bar à noite E era muita gente ouvindo Os cantores da época E Roberto Era sempre que estava lá Esse LP do Roberto Até aquele outro O 68 Que é o Inimitável Inimitável Ele com o violão Ele com o violão aqui Com o papel aqui Na mesa aqui E botou o Inimitável Que foi no tempo Em 68 Professor Foi na época Que o Paulo Sérgio surgiu Surgiu E aí a mídia Criou uma competição Que na verdade Ela não existia entre eles Aquilo foi uma coisa A mesma coisa Fizeram com o Rony Vaughn No início da carreira Do Roberto Carlos Inventaram que o Roberto Carlos Era o rei E o Rony Vaughn Era o príncipe Não sei quem estava O príncipe da jovem No caso do Do Paulo Sérgio Foi muito mais forte Porque o Paulo Lançou umas duas Ou três músicas Que fizeram muito sucesso Foi a última canção Sorri meu bem Que era a pegada do Roberto Sorri meu bem Não chore E aí o Roberto reagiu A CBS foi Foi aquele disco É muito bom Maravilhoso Aquele disco é muito bom Na verdade Eu me lembro desse disco Muito, muito E eu confesso isso É a primeira vez Que eu estou dizendo isso É homenagem aqui a você Eu estava numa fase Tão ruim Na minha vida Que é melhor não descrever Para não borrar a maquiagem Estraga tudo Eu estava desempregado Estava doente Ia fazer vestibular As coisas não podiam Estar piores E havia uma música Do Roberto Carlos Nesse CD Inimitável Inimitável Que eu gostava Demais, demais, demais É maravilhoso E aí eu ficava Depois de estudar Estudar, estudar Eu pegava a bicicleta De um amigo Nesse tempo A gente podia sair A noite em Teresina E eu morava Lá na baixa Do Chicão Eu pegava essa bicicleta E ia Até muito Lá na altura Da tabuleta Cantando essa canção Do Roberto Carlos Então o Roberto Carlos Me ajudou a suportar Aquele momento Muito Pois é Mas aí você começou a cantar Aí eu ficava encantado Professor Com aquele LP Com aqueles LPs Do Roberto E aí ficou na minha mente Parece uma coisa do destino E aí quando eu vim Para cá Para Teresina Em 82 Eu terminei meus estudos E aí eu comecei A tocar na noite Na noite E de lá para cá Sempre Aquela Todas as músicas Eu comprei aquele Não sei se você lembra Que tinha nas bangas Aquele livro do Roberto Sim Que tinha para mais de 400 páginas Com as canções Com as canções do Roberto Eu não soltava aquele LP E parece que era assim Uma coisa do destino Assim Uma coisa que me A paixão mesmo Pelas músicas do Roberto As revistas Eu comprava Aquelas revistas contigo E tudo Vinha as páginas Aí eu ia Ler aquelas histórias Tudo Desde pequeno Já gostava assim Natural E quando eu comecei A tocar na noite Professor Em banda Eu estive na banda Status Várias bandas daqui Eu comecei já Nos anos 90 E sempre Eu tentei Colocar o Roberto Ali Repertório Olha Olha detalhes Olha Vamos botar isso aqui No show Aqui As curvas da Estrada de Santos Amapola Esqueça E aí Todo mundo Começou a me ligar Ao Roberto Sim E na minha profissão Eu trabalhei com vendas Professor Há muito tempo Na Assembleia E Vendendo Naquele tempo Era cassetes Que a gente vendia Cassetes Depois passou Para ser CD E sempre Eu cantava As músicas Que tinham no CD Sem precisar De tocar CD Para botar Sem precisar de som E sempre empurrando O disco do Roberto As fitas E não é professor Que com o tempo As pessoas me chamavam De Roberto Carlos Ainda hoje E aí você começou A gostar Quer dizer Resultado Aí você incorporou Aí eu incorporei Quando Roberto Carlos Até ainda hoje Muita gente me chama Você chegou a conhecer O Roberto Carlos Já teve um Não Não Eu já vi um show Pessoalmente Assim Quando ele veio aqui No tempo do pavilhão Que teve aquele acidente Que teve aquele acidente Lá no Verdão Naquela época Não sei se foi Noventa e cinco Noventa e três Mais ou menos assim E aí Eu vi um show dele Mas o meu sonho É conhecê-lo Pessoalmente Assim Ao vivo Eu já até Estava dizendo Para o Dan Eu até sonhei Você já sonhou namorando Quando você acorda Você acorda feliz Olha Pelo menos O pai dele Não colocou o nome Nele De O Divã Não O Divã O jogador O zagueirão Do Vasco Da Gama O nome do cara Era O Divã Que na verdade Não era o Divão Era o Era o artigo O Divã A música do Roberto Carlos Então bora cantar Uma coisa mais Bora cantar Mais o Roberto Vamos lá Mais uma Um dos clássicos Que ele Todo show Ele canta Eu tenho tanto Pra lhe falar Mas com palavras Não sei dizer Como é grande O meu amor O meu amor Por você Nem mesmo Nem mesmo o céu Nem as estrelas Nem mesmo o mar E o infinito Nem o infinito Nem o infinito Por você Nunca se esqueça Nenhum segundo E eu tenho o amor Maior do mundo Poderia ser Poderia ser cantor O João Gilberto O João Gilberto O João Gilberto Artista que merece A música popular Não vai obrigar Não vai obrigar Não vai obrigar ninguém A entrar Caravana E tal Cada artista Tem lá o seu jeito De agir Todo carinho Todo respeito A Roberto Carlos Obrigado pela sua presença Um minuto só E estaremos de volta